Eu vou comentar com vocês neste vídeo sobre a saída do Cássio, né, do Corinthians, um goleiro que de fato foi um dos grandes ídolos da torcida corintiana, né, um goleiro que chegou há 12 anos ao Corinthians como um mero desconhecido, né, foi muito importante, muito importante mesmo para a trajetória corintiana, né, nesses, todos esses anos aí que materializaram um Corinthians muito forte, né, o Corinthians passou aí por momentos impressionantes, né, no futebol brasileiro, o momento em que o Corinthians conseguiu seu libertador de América, o momento em que o Corinthians conseguiu título mundial, né, enfim, tudo isso aconteceu quando o Cássio vestia a camisa corintiana, então realmente não é pouca coisa, né, muito longe disso, é muita coisa. O que conquistou o Cássio pelo Corinthians agora está deixando o Alvinegro para ir para a equipe do Cruzeiro, né, que está lutando aí contra muitas dificuldades agora, inclusive uma nova, né, passagem de bastão da SAF, o Ronaldo vendeu a SAF para os proprietários do supermercado BH, né, e o Cássio vai ser goleiro do Cruzeiro. Encerra-se assim um ciclo extremamente virtuoso pelo Corinthians, que no final teve ali alguns desgastes, talvez desnecessários, muito mal conduzido pelas partes, inclusive pelo Cássio, né, é bom deixar isso claro. Tocar um pouquinho nesse assunto, só antes disso chamar sua atenção para algo bastante interessante aqui. Sua sorte fala mais alto com o PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet acertou, tá pago! Pois é, meus amigos, acabou a relação, né, e relações às vezes acabam, né, acaba numa boa, acaba numa situação mais complicada, mais tensa, né, acabou a relação do Cássio com o Corinthians. O jogador agora jogará pelo Cruzeiro, e vai ser muito estranho para o torcedor corintiano poder se deparar com o Cruzeiro, jogar contra o Cruzeiro, tendo o Cássio defendendo ali o arco da equipe mineira, né, que, diga-se, contrata um jogador que de fato tem um enorme perfil no futebol brasileiro, ao contrário dos goleiros que estavam presentes ali, que defendiam o arco cruzeirense, né. Foi uma novelinha, né, que tivemos aí, desgastante, desagradável, que não precisava, né, e, na minha opinião, acho que o Cássio foi muito, muito responsável também por ela, tá, eu acho que houve erros de todas as partes, mas ele foi muito responsável. No fim das contas, ele sai homenageado, né, de certa maneira, é, há pouco tempo tinha recebido a cabeça dos 700 jogos pelo Corinthians, né, ele vai receber um busto, um busto, né, inclusive, no Parque São Jorge, um busto dele no Parque São Jorge, em homenagem ao que ele representou para o Corinthians, né. Acho até que talvez fosse o caso de deixar um pouquinho, demorar um pouquinho com isso aí, né, porque o jogador ainda não encerrou a carreira, né, e é um jogador aí que vai atuar contra um time que é um rival do Corinthians no Campeonato Brasileiro, mas, de qualquer maneira, homenagens são necessárias, sim. Acho que é muito importante a gente não virar as costas para um jogador que foi tão importante para o Timão, como foi o Cássio, né. Sobre a questão aí do, fazendo parênteses, voltando à questão das apostas, né, se você curte uma aposta esportiva, eu deixei a dica aí para você da PagBest, que é uma casa de aposta importante, né, que chegou recentemente no mercado nacional para democratizar o acesso às apostas, você pode depositar R$1,00, e quando você falou, você já começa a jogar lá na PagBest, tá. Se você não conhece, o link que está no comentário fixado para você se cadastrar lá na PagBest, porque, assim, é uma casa de aposta que entrega os seus lucros imediatamente, sem nenhuma burocracia, porque tudo é feito atualmente de PIX, né, tanto depósito como saque, de tal sorte que se você ganha um dinheiro, pode pedir imediatamente, que caia imediatamente na sua conta qualquer valor, gente, tá. Outra coisa importante da PagBest, o atendimento é humanizado durante 24 horas por dia. Então, se você realmente curte uma parte esportiva, não tem porquê não curtir também a PagBest, beleza, gente? Então, vamos lá, continuando com a questão do caso, né, terá um busto no Parque São Jorge, como eu disse, algumas homenagens pequenas, né, sutis, né, estão acontecendo para o goleiro na sua saída. O goleiro já deu uma declaração pública, né, se despedindo da torcida corintiana, agradecendo, inclusive, os anos em que ele vestiu a camisa corintiana, né, mas eu preciso pontuar uma coisa aqui, um tanto quanto desagradável, né, depois a gente vai voltar a falar, né, coisas que talvez agrade muito mais ouvido de vocês corintianos. A saída do Cássio, neste momento, ela é importante para o Corinthians, na minha opinião, tá, porque ele estava gerando um desgaste ali, inclusive, para o goleiro que hoje joga muito mais que ele, que é o Carlos Miguel, tá. Então, o Cássio, como jogador na reserva, estava criando um atrito, sim, e claramente, embora o goleiro não fosse inimigo, longe disso, era amigo do Carlos Miguel, né, esse tipo de atrito, essa insatisfação que ele demonstrava, atrapalhava, sim, o Carlos Miguel. Não estava atrapalhando, porque o Carlos Miguel parece ser um cara também muito bom, né, muito bem centrado, mas essas coisas costumam atrapalhar, porque o Cássio, de fato, é um mito ali do arco corintiano, né, na história do Corinthians, o Cássio é um desses mitos aí que defenderam o arco corintiano. Então, havia um peso ali no banco de reservas, um peso que caía, né, recaía nas costas do Carlos Miguel, e para mim, o Carlos Miguel joga mais do que o Cássio hoje, foi importante, sim, nesse sentido, a saída do Cássio, se ela, se a presença dele, de alguma maneira, pudesse atrapalhar a trajetória do grande Carlos Miguel, que também é um grande goleiro ali no arco corintiano, tá, então foi importante. Outra coisa que eu acho que também não foi legal, foi a maneira como o Cássio tentou sair. Por que que ele sai nesse momento? Por que que ele não cumpre o contrato dele e aí sai super homenageado do Corinthians para jogar na outra equipe? Pelo perfil que ele tem, ele também teria mercado, ele também receberia a proposta quando terminasse o contrato dele. Por que que ele não esperou? Porque ele não aceitou o banco de reservas, tá? É bom deixar isso claro. Então, o Cássio é um grande goleiro? É. Está na história corintiana? Está. Mas toda essa confusão apenas aconteceu por quê? Porque na prática, em nenhum momento, ele aceitou essa reserva do Carlos Carlos Miguel. E isso é muito chato, porque aí você tem um goleiro que é um grande profissional, né? Enfim, muito conectado com o Corinthians, inclusive, com a nação corintiana, com a torcida corintiana, enfim, com símbolos corintianos. E nesse momento, ele deveria pensar, né? No quão o clube também foi importante para a carreira dele. No entanto, ele não aceitou o banco de reservas, né? Estava gerando ali uns atritos, estava ficando complicado, estava... Ali tem também a ajuda do staff, mas claro, o staff só é ponderante, neste caso, quando o atleta tem 12 anos de idade, né? Quando se fala de um homem casado com filhos e tal, né? Não vê que essa conversa de staff, não. Mas a coisa não estava legal, não. Eu acho que ele deu uma pisada na bola aí. Parece que assim, estava muito maluco para sair, né? Quando ele saiu, tudo ficou acertado que ele ia sair. Aí, ele começou a agradecer, falar que está tudo muito bem, está beleza, muito obrigado e tal. Foi uma honra que tinha essa camisa. Mas enquanto ele não tinha certeza que ele sairia, ficou sim arrumando confusão ali para sair do Corinthians. E deveria sim, na minha opinião, cumprir o contrato dele até o final. Não foi dessa forma. Saiu de uma maneira que não deveria. De qualquer maneira, é muito importante, neste momento, que as pessoas se lembrem do que o Cássio segundo ficou para o Timão, né? Deixa de lado esses momentos aí chatinhos aí do final dessa relação, né? E acho que ele merece, assim, todas as homenagens possíveis que o Corinthians possa prestar para ele, tá? Este é um ponto. Outro ponto é que é uma nova era, né? É uma nova era. Importa muito também que o Corinthians aproveite para continuar formulando elenco, né? Então, esses dinossauros do elenco, como o Fagner e tal, acho que também já podem perfeitamente, enfim, pouco a pouco e deixando o Paco São Jorge. Com todo o respeito ao Fagner, né? Mas o Fagner, quando ele precisa de um lateral direito, né? Precisa, e esse lateral não é o inexpressivo Matheusinho, que é uma piada de jogador, né? Quando ele pagou uma nota absurda para esse jogador, que é uma piada de jogador, né? O cara que joga ali, o cara da posição é o Maná. Mas cadê o peito? Cadê o, né? A personalidade do técnico que é, amigos, é banana, né? Para conseguir bancar um cara como o Maná. Não vai mancar. Então, se, de qualquer maneira, como esse técnico não vai bancar o Maná, o Corinthians precisa ir ao mercado para buscar um lateral direito e já começar a aposentar o Fagner, né? E aproveita nesse movimento, tenta dar um jeito também de, enfim, negociar, né? Esse jogador, que foi um grande erro, né? Que chegou no Corinthians, uma dele estranha, né? Depois que o tal do Fabinho, que é também inexpressivo, muito ruim, tá? Muito ruim, não entendi nada. Eu sei que não entendi. Gente, eu sei do que eu tô falando, tá? A gente não pode aqui comentar certas coisas e tal. O Fabinho não entende nada, ok? Tá. Então, tem uma limpa aí que a gestão Augusta deveria fazer, né? Começa tal com o tal do Fabinho soldando que, pelo amor de Deus, né? É piada esse senhor aí, né? Como profissional, claro, né? Evidentemente. E ele foi o cara que facilitou a chegada do Matezinho, que tava enroscada a negociação, né? Antes pagando um dinheirão, deixando claro, antes do Corinthians ia ter o Matezinho, né? Emprestado ali, opção de compra, quase de graça, né? Aí, do nada, virou uma situação, virou, assim, uma contratação com valores absurdos pro jogador que é ridículo, né? Até o momento, no Corinthians, ele é o que ele era no Flamengo. Desculpa, gente, um jogador ridículo, mas precisa de um lateral direito, já que o técnico que é banana não vai bancar o Maná. Não vai, porque é banana, né? É muito banana. Ah, mas ganhou, andou ganhando as partidas aí, muita gente já falou, que legal. Não, é banana. E o Corinthians precisa pensar nessa situação aí, tá? Porque se iludir agora, pode ter problemas lá na frente, ok? Então, voltando ao Cássio, muita sorte ao goleirão, né? Que é um cara que, enquanto vestiu a camisa corintiana, assim, abstraindo esse finalzinho aí, foi um jogador muito, muito importante para o Corinthians. Eu quero que você deixe num comentário qual foi pra você o melhor momento da carreira do Cássio vestindo a camisa do Corinthians. Na minha opinião, esse goleiro que deveria, né, ter ido muitas vezes pra seleção brasileira, esse goleiro aí, pra mim, o grande momento do Cássio, teve muito, né, libertadores contra Melec e tal, várias situações aí importantes, pênaltis defendidos ali, né, momentos muito difíceis e tal, mas, na minha opinião, né, o grande momento do Cássio, tem o Mundial também, tá? O grande momento do Cássio, pra mim, foi contra o Vasco da Gama, naquela bola, né, do Diego Souza, né, ele tira a caunha, a bola, e aquela defesa dele garante o título mundial do Corinthians. Pra mim foi o grande momento. Se é esse o momento pra você também, você pode falar aí nos comentários. Se tem outro momento, você pode também falar aí no comentário. Então, sorte ao Cássio e sorte ao grande Carlos Miguel, que é um baita goleiro, um dos melhores do Brasil, e agora vai fazer muito sucesso com a camisa do Corinthians, porque ele já tá fazendo diferença. Já é um dos melhores jogadores do Corinthians, na atualidade, nesse pequeno recorte aí, o goleiro Carlos Miguel. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado pela generosidade de ficarem comigo aqui neste vídeo. Até o final. É isso.